Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro Que maravilha, coisa boa, então vem pra cá curtir Não fica à toa, quero ouvir bem forte, é o quê? É o samba na gamboa Olha ele aí, olha ele aí Vem, o samba, seu tempero é brasileiro Que coisa boa, então vem pra cá curtir Não fica à toa, mais uma vez, vai É o samba na gamboa Rapaziada ilustre do samba, hoje vocês estão convidados para uma sessão de boas gargalhadas O clima é de deboche e reverência Com a presença de dois representantes da comédia no samba De Cro e Anderson do Molejo Rir é o melhor remédio, pra todas as idades De tanto levar, preçada do teu olhar Meu peito até parece, sabe o quê? Não tem mais onde furar, não tem mais 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 Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina e peixeira de baiano De tanto levar, preçada do teu olhar De tanto levar, preçada do teu olhar Não tem mais furar, preçada do teu olhar Não tem mais onde furar, não tem mais Não tem mais onde furar, teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina e peixeira de carabina Que veneno estricnina e peixeira de baiano De tanto levar, preçada do teu olhar Mata mais que atropelamento de arco Móvel mata mais que bala de revólver Música Grande de Cro, carrasco das sogras Desse Brasil, 33 anos de ironia Seja bem-vindo ao Samba na Gamboa É um prazer imenso ter você aqui Bom Alberto, desde que não me cobre nada, eu tô na área Mas você vê só, meu filho Inclusive de tanto falar de sogra E agora no Natal mesmo, eu dei um presente pra minha sogra Minha mulher adorou o presente que eu dei pra mãe dela Eu dei uma cama redonda pra minha sogra E eu descobri que Jararaca dorme enrolado Aí se amarrou na parada Eu já ouvi falar que você começou a fazer samba por obra dos orixás Isso é piado ou é coisa séria mesmo? Não, não, tem a ver porque a minha mãe era babá do terreiro A dona Célia Tirotei Uma criula de quase um metro e oitenta E ela mesmo é que fazia os pontos de macumba lá do terreiro E eu vendo aquilo, comecei a fazer minhas versinhas e tal E sabe que... Falei, eu tenho que fazer a samba Porque trabalhar isso não dá camisa a ninguém Meu pai trabalhou quarenta anos, não teve uma bicicleta Falei, isso aí não dá futuro esse negócio Falei, isso aí não dá futuro esse negócio Samba, todo mundo falando do meu celular Samba Programa, erra ou não é? Filantar Ô, meu gera é um tremendo set70 É ou não é? Safa Bendentar Vergonha na cara, não toma de jeito nenhum É metido a gostoso, mas só bebe na pior Minha filha me dizia uma coisa bem melhor Quando eu falo do pilantra, minha filha até chora Tô fazendo até macumba pra esse corno e por o que é que ele é Ela não é pilantra Meu gerro não vale nada, isso eu posso provar Come e bebe lá em casa, o safado não quer trabalhar Vai abrir a geladeira e sem me comprometar Liga pra todo mundo, falando do meu celular O que é que ele é, safado Olha ele aí, pilantra Meu gerro é um tremendo 71 Ela não é safado, pilantra Vergonha na cara, não toma de jeito nenhum É metido a gostoso, mas só bebe na pior Minha filha me dizia uma coisa bem melhor Quando eu falo do pilantra, minha filha até chora Tô fazendo até macumba pra esse corno e por o que é que ele é Ela não é pilantra Meu gerro é um tremendo 71 Eu parei pra você Safado Pilantra Vergonha na cara, não toma de jeito nenhum Eu parei pra você Safado Vai! Vou dar um ponto de fogo nesse filhinho Sai de resto, miserável É safado Filantra Vergonha na cara, não toma de jeito nenhum Qualquer semelhança com Alceu Maia é mera coincidência Meu cumpadinho, é gosso Para de volta Você não podia faltar nessa noite debochada no Samba da Gamboa Oh, que bom, que bom Muito obrigado pela presença Você sabe que eu moro hoje em Jagarampaguá, mas já morei na Gamboa Já mesmo? Já morei aqui perto na Gamboa Morei aqui perto do Estúdio Havaí, né? Porque meu pai ficava lá direto Então praticamente eu já morava ali Que eu conheço essa redondeza de coisa Toda, né? E você sempre foi assim, sempre foi assim, engraçado? Olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz No colégio, eu já fiquei até muito de castigo por causa disso Que o professor falava alguma coisa e eu já tava imitando o professor O professor falava, tinha até um professor nosso que tinha a língua presa E ali eu já começava a imitar ele Então já, esse negócio já vem desde moleque, não tem jeito Sempre foi assim Eu acho que é o meu jeito de chorar, né? É sorrir De chorar, que bom, né, cara? E vem cá, foi o humor que te levou pra música? Ou foi o contrário? Foi o contrário, foi a música que levou pro humor, né? E o que acontece? E tinha uma música, a caçamba Traz a caçamba, traz a caçamba A música do Efson, né? A caçamba também Isso Aí aconteceu de eu cantar essa música Aí chegou na gravadora O senhor, excelentíssimo, Mauro Almeida Né, lá em São Paulo Quando eu ouvi a música Caraca, que sacada, que lance legal, hein? Mauro, quero esse lance aí Pô, pra que música legal Pô, a voz do cara legal Quem é o cara que tá cantando? Aí meu pai falou Pô, o Anderson, meu filho Ele tem essa voz assim? Não, meu irmão Ele não tem swing assim, não Bonito Esse é o Boa, o Anderson Pô, o Anderson Quando eu soube pra ir num baile Que só tinha gente bamba Você falou Só dançamba, samba Aí eu tomo de leveira na favela Pra sentir o seu astral E a moçada falou Que você era clínica geral Mas quando Quando eu soube pra ir num baile Que só tinha gente bamba Você falou Falou O quê? Só dançamba, samba Aí eu tomo de leveira na favela Pra sentir o seu astral E a moçada falou Que você era aquele cabelo Tudo de swing Falou pra todo mundo Que eu deixei você na cara do gol E a balou E a balou Participou de tudo que rolou E nada é certo, sou louco Nasceu, adigo, o povo se amarrou E do jeitinho que você falou É o Diogão Eu danço sábado, minha gente, don't show Eu danço sábado, minha gente, don't show Eu danço punk, danço rap, danço rap, danço rock Não, 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 nem, não, nem, não, não Vou dançar mesmo pra ir num baile Que só tinha gente bamba Você falou Só dançamba, samba Aí eu tomo de leveira na favela Pra sentir o seu astral E a moçada falou Que você era aquele cabelo Mas quando Quando eu te chamo de baile Que só tinha gente bamba Você falou Você falou Falou o quê? Só dançamba, samba Aí eu te levei lá na favela Pra sentir o seu astral E a moçada falou Que você era a química geral Falou pra todo mundo Que eu deixei você na cara do gol Me avalou Me avalou Participou de tudo que rolou E não decepcionou Na sua agir o povo se amarrou E no jeitinho que você falou É o molejão Eu danço sábado, minha gente, don't show Eu danço sábado, minha gente, don't show Eu danço funk, danço rec, danço rap Danço rock and roll Eu danço sábado, minha gente, don't show Eu danço sábado, minha gente, don't show Eu danço funk, danço rec, danço rap Danço rap, danço rock and roll É danço rap, danço rec, danço rap, danço af, danço rec, danço rec, danço rap Maravilha, maravilha Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Coisa boa Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Tô vendendo barato, quem vai? Tô levando minha sogra pra vender no Paraguai E quais são os sambistas assim Que você já conheceu, mais engraçados? Moreira da Silva Jorge Veiga Eu sou meio jurássico Inclusive eu viajei com o Bezerra pros Estados Unidos Foi um barato a viagem Dali eu vou pra casa Que o Bezerra arrumou lá com o empresário Tudo errado O Bezerra se imune com o meu ovo frito Na manteiga E aquela fumaceira Da manteiga Chegou no sensor O rapaz tampou de bombeiro A cada um gringo de dois metros Meteram o pé na porta Incêndio Não era incêndio Aí o gringo falou Olha Pode não ter sido incêndio Mas vocês vão ter que pagar A saída do bombeiro Aí o Bezerra falou De crôs Vamos rachar Rachar é uma droga Eu não comi ovo nenhum Ele morreu lá dele E nunca mais eu volto Nos Estados Unidos Não volto Não volto Comer mal eu como aqui Tu ainda tem a sogra ainda? Não rapaz Por acaso a velha Minha fonte inspiradora morreu Mas tô de olho em outra Morri não Mas o sucesso mesmo Em relação a sogra Foi na praia de Ramos Isso aconteceu realmente Porque antigamente o povo Ia pra praia de Ramos De caminhão Alugava um caminhão Todo mundo na carroceria Antigamente podia Nem eu levava galinha Viva e tudo Pra praia Pra fazer na praia Ali na hora Ali matava Passava eneio e tudo É mesmo? Antigamente era assim Domingo do sol Adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Na praia de Ramos Domingo do sol Adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Minha sogra Aquela besta Cismou de me acompanhar Levou sabonete Enei Só para me envergonhar E tem um breco aí Desgraçadária Minha nega Toda prosa Não maiou Sampa a canção Vocês tinham que ver A grossura da perna Da nega de maior Vocês já viram Variz e acores? Roxa, azul Aquilo é um assalto elétrico E meu filho Joãozinho Jogou um sirim dentro do meu calção Domingo do sol Domingo do sol Adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Na praia de roupa Domingo do sol Domingo do sol Adivinha pra onde nós vamos Aluguei um caminhão Vou levar a família Na praia de roupa De repente o rebuliço Era minha sogra se afogando Olha só em lembrar eu fico satisfeito Aliás foi a primeira vez que a velha deu adeus pra mim Eu pulava de alegria O meu sonho estava se realizando Mas tudo que é bom dura pouco Um salvavido tremendo negão Trouxe a velha nos braços Mas na onda perdeu o calção Que confusão Que confusão Todo mundo achava enorme A coragem do negão E ele vinha com a velha no furaço correndo E a velha olhava pra baixo E o regime tava desmaiado e ria Que confusão Que confusão Todo mundo achava enorme A coragem do negão Domingo do sol Domingo do sol Adivinha pra onde nós vamos Alugueira no canhão Porque a velha na praia Na praia de ria Toda mundo achava Domingo do sol Domingo do sol Adivinha pra onde nós vamos Alugueira no canhão Porque a velha na praia Na praia de ria Minha sogra que ela peça Se não de me acompanhar Levou sabonete Só para me vergonhar Minha amiga toda A prosa toma e o seu da canção E meu filho do meu Jogou um sininho dentro do meu calção Comigo de sol, comigo de sol Alivinha pra onde nós vamos Aluguei o caminhão Vou levar a família na flé de rão Comigo de sol, comigo de sol Alivinha pra onde nós vamos Aluguei o caminhão Vou levar a família na flé de rão Foi, de repente, um revolício Era minha sogra se afogando Eu pulava de alegria Meu sonho estava se realizando Mas tudo que é bom, dura por Gonçava a vida um tremendo rengão Trouxe a velha nos braços Mas na onda perdeu o calção Que confusão, que confusão Ele, que confusão Todo mundo deixa ali na hora A coragem do rengão Que confusão Que confusão Ele, que confusão Todo mundo deixa ali na hora A coragem do rengão Que confusão Que confusão Que confusão Todo mundo deixa ali na hora E a coragem do rengão Muito obrigado, que confusão Valeu, Jogo Obrigado, que confusão Obrigado, que confusão Todo mundo deixa ali na hora A coragem do rengão Sai correndo do rengão Olha, olha aí, olha Como é que começou a história do Molete, cara? Rapaz, a história do Molete começou lá na abolição Aí o grupo, olha só que engraçado O grupo era eu Andrezinho Vaguim Que agora é nosso pastor, né? Vaguim PQD, que é dos morenos O Betinho Que é dos morenos Dudu Agora é Dudu Nobre Mas na época era Dudu Pobre Na época era Era Dudu do Cavaco Na época Agora é Dudu Nobre Agora é lindo, né? Bom, as coisas todas Mas, pô, lembro que na época O grupo o nome era Juventude do Pagode Aí, pô, Juventude Aí o Dudu Sempre muito mais intelectual que a gente Pô, Juventude do Pagode E quando a gente crescer Como é que vai ser o nome? Aí vai ficar pô Um monte de coroa, pô Juventude do Pagode Aí O negócio de mudar o nome O Dudu falou Aí a gente botou o nome A Beth Sugeriu botar o nome De pé no chão Aí o Dudu falou Ah, esse nome eu não gostei Aí ele sempre Aquele negócio de Mais inteligente que a gente Falou, Dudu Você tá mais inteligente que a gente Passa no departamento pessoal Aí ele, poxa, mas Tá bom Também não faz falta não Porque eu sou Puxador da Alegria da Passarela Aí seguiu o monte dele Aí seguiu o monte dele Graças a Deus Arrasando Fazendo as músicas dele Mas o grupo era esse A Caçamba quando surgiu Eu tinha Dezenove anos Você sabe Você é jovem também Você sabe como é que é A cabeça Dezenove anos Aquela coisa Aí a música começa a tocar E toca no rádio Aí toca uma vez Não acredita Toca outra Fala Ih, tô comendo A terceira Aí você já começa Aí eu já Andava com LP debaixo do braço Ah, esse pessoal Toca nem sou eu Aqui, ó Sou eu Ah, nem é você nada Nem é você nada E assim começou A história do Molins Na abolição Arranjos e regências Ao seu Ao meu Maia Quero ver Mulherinho Gerar pra cá Menino, vou lhe ser sincero Não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro Vigil tudo pra te conquistar Arranjei um barco me cortado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Eu te ganhei no paparico De papariquei Eu te ganhei no paparico Te apaixonei Eu te ganhei no paparico Mas papariquei Por favor, eu mando peço Do seu sete e um Eu te ganhei no paparico De papariquei Vigil tudo pra te conquistar Eu te ganhei no paparico Mas torcei nenhum Por favor, eu mando peço Sou sete e um Tinho e venho Mota cinco estrelas Passei de cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Mentira foi de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre de maré Desci O que te dá no fino trato Me apaixonei O que te ganhei no paparico Mas torcei nenhum Por favor, eu mando peço Sou sete e um Diga aí Valeu, Marley Diga aí Falou, Marley Um beijo pra você, Marley Menina, vou lhe ser sincero Não quero mais te enganar Não tenho onde correr duro Paparico, mas torcei nenhum Por favor, eu mando peço Por favor, eu mando peço Eu sou sete e um Te levei no motel cinco estrelas Passei o segredo voador Minha paixão é verdadeira Eu faço tudo pelo nosso amor Mentira foi de boa fé Menina, menina, menina Sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre, eu te ganhei E te ganhei no paparico Te papariquei Vim cidadão, fui no trato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas tô sem nenhum Por favor, eu mando peço Que sou sete e um Te ganhei no paparico Te papariquei Vim cidadão, fui no trato E me apaixonei Te ganhei no paparico Mas tô sem nenhum Por favor, eu mando peço Que sou sete e um Papariquei 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 Quero ver o mulherio, hein? Papariquei Quero ver o mulherio Papariquei 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 Mais barulho aí, seu molejão Sacode! Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Coisa boa Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha É O negócio tá fervendo Tá calor demais A mente já tá É Sabe por quê? Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Meu pagode foi criado Lá no Rio de Janeiro Minha profissão é bicho Canto o samba o ano inteiro Falei pra você Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Meu pagode foi criado Lá no Rio de Janeiro Minha profissão é bicho Canto o samba o ano inteiro Eu aposto Eu te gosto Contra dez A love Bem melhor que hot dog É rabada com hambúrguer Jerusa comprou uma brusa Dessas medíus e fez a tradução A frase que tinha no peito Quando olhou direito Era um palavrão Eu não falo gringo Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Eu falei pra você Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Minha profissão é bicho Canto o samba o ano inteiro Oi, me dá meu terno branco Oi, não precisa me vestir Bunda de malandro velho Não se acheta em calça ali Às vezes eu sinto um carinho Por esse velhinho Chamado de um santo Só não gosta da prosofopeia Carmona, Guareira e no Vietnã Eu não falo gringo Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Eu falei pra você Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Meu pagode foi criado Lá no Rio de Janeiro Minha profissão é bicho Canto o samba I speak for you Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Eu falei pra você Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Meu pagode foi criado Lá no Rio de Janeiro Minha profissão é bicho Canto o samba o ano inteiro Tem gente que qualquer dia Fica mudo de uma vez Não consegue falar gringo Esqueceu do português Tu é tarque, ele é ribe, ele é punk Todos dançam funk lá no danço indês Mas com o dedo com esse papai Que o FMI tá de olho em vocês Eu não falo gringo Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Meu pagode foi criado Lá no Rio de Janeiro Minha profissão é bicho Aqui brasileiro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu pagode foi criado Aqui no Rio de Janeiro Minha profissão é bicho Quanto o samba o ano inteiro Falei pra você Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Eu falei pra você Eu não falo gringo Eu só falo brasileiro Meu pagode foi criado Lá no Rio de Janeiro Minha profissão é bicho Canto o samba o ano inteiro É isso aí Eu fiquei sabendo que suas crônicas São a base de papel, caneta Em cachaça É isso mesmo Ah, mas é a fonte inspiradora No dia em cachaça Decadei Eu pego uma prisão perpétua Existe um fenônimo Que o telespectador não sabe Quanto mais duro o compositor Mais inspiração ele tem Esse cara levou um chifre Ele faz o samba Não é meu caso Mas tá no sufoco Ele faz o samba E tá desempregado Ele faz o samba E o melhor lugar pra compor É dentro de condição Dentro de um trem Dentro de um ônibus Aí você ganha dinheiro Ganha dinheiro Compra logo um carro Aí você já não se preocupa Com o boto Já tá xingando O outro motorista Aê, safado Chega em casa Tem duas, três televisões Tu senta no sofá Fica ali vendo Não tem mais tempo pra compor Fecharam, 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 fecharam o paletó do Ricardão E no velório E no velório foi a maior confusão Segura o refrão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar Querendo pegar a alça do caixão Querendo pegar a alça do caixão Meu irmão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Um monte de mulher amada Querendo pegar a alça do caixão Fecharam, fecharam o paletó do Ricardão Se a moda pega Meu ónibus Foi a maior confusão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar a alça do caixão Meu irmão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar a alça do caixão E olha aí Cento e cinquenta mulheres chorando Acompanhando o caixão Com mais de setecentas velas Iluminando o garanhão Na hora da despedida As mulheres queriam uma recordação Levaram a calça, a camisa e a cueca Tiraram o pedaço do paletó do caixão Fecharam, fecharam o marido Todo milharão Bem feito E o velório foi a maior confusão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar a alça do caixão Meu irmão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar a alça do caixão E olha aí Cento e cinquenta mulheres chorando Acompanhando o caixão Com mais de setecentas velas Com mais de setecentas velas Iluminando o garanhão Na hora da despedida as mulheres queriam uma recordação Levaram a calça, a camisa e a cueca Tiraram o pedaço do paletó do caixão Fecharam, fecharam o paletó E o velório foi a maior confusão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar a alça do caixão Meu irmão No enterro saiu o xingamento e até palavrão Por causa de um monte de mulher amada Querendo pegar a alça do caixão E você acha que a marca do grupo Hoje em dia Desde a época que começou Realmente são as sátiras Os sambas engraçados Isso aí não tem jeito Porque se você pegar o nosso primeiro disco Tinha um monte de música Sabe assim, maneira Música até de Roberto Serrão Jário Barbosa Música do Arlindo Um monte de música legal E o que acontece Rolou justamente o lance sátira Porque na época Todo o grupo veio com aquele lance romântico Bem feito E aí, pô A gente veio meio que na contramão, né O pessoal falava de amor bem E a gente veio falando de caçamba Essa caçamba, essa caçamba Essa caçamba, essa caçamba Tá pintando no pé Por exemplo, eu fiz a música Garoto Zona Sur Aí, cara O surfista pôr o pé de mim Começou a falar aí Pô, maneiro, cara Pô, aí o som de vocês Pô, maneiro Muito maneiro Maneiro, legal Bro, brother Bro, brother Que negócio de bro Aí o cara falou Pô, brother Por que que você não faz um pagode Falando de surf Que não tem Bonito, Tiago Mulheres Cheguei Pode gritar Pode gritar Mulheres Cheguei Pode gritar Pode gritar Pode gritar Pode me chamar de lindo Pode me chamar de lindo O que realmente eu sou O tio Pode me chamar de lindo Pode me chamar de lindo O que realmente eu sou Verdade No calçadão sempre faça a moçada parar Pois todo mundo quer Me ver passar Família teliz De macacão de lecra E a minha prancha Que me bota a peça O cem nove devagar Na direção do alto mar Na academia me chamam de marumbeiro O dia inteiro passou o tempo a malhar E de noite Vou pro samba cervejar Qual é essa? Eu tiro onda Eu corto onda Só eu O mar do céu azul O que que eu sou O mar do céu azul Lá de Bangu Eu tiro onda Eu corto onda Só eu O mar do céu azul O que que eu sou Sou garoto O mar do céu azul Mulheres Mulheres Cheguei Vai, bom beijo Pode gritar Pode gritar Mulheres Cheguei Pode gritar Pode gritar Pode gritar Pode me chamar de lindo Pode me chamar de lindo O que realmente eu sou Verdade No calçadão sempre passa a moça da pará Pois todo mundo quer me ver passar Maneiro bloco De nada Quando eu lembro a minha franja Quebra também Se você não vem devagar Na direção do alto mar Na academia Me chamou de manumeiro O dia inteiro passou o tempo a malhar E de noite Vou pro samba cervejar Qual é? Eu tiro onda Eu corto onda Só eu O mar do céu azul O que que eu sou? O mar do céu azul Eu tiro onda Eu corto onda Só eu O mar do céu azul O que que eu sou? Do garoto O zona sul Vá estar bonita Eu tiro onda Eu corto onda Só eu O mar do céu azul O que que eu sou? Oh, garoto O o bar do céu azul Mais uma vez Eu tiro onda Eu corto onda Só eu O mar do céu azul O que que eu sou? Do garoto O zona sul Bonito Bonito Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Coisa boa Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha Eu, eu, você exalta a Bahia Porém nunca mais Por lá ficou E deu pra falar mal do rio Morando aos pés Do Redentor Até que no início você parecia que era Um bom rapaz Mas com essa mania de estar Todo dia em jornal Falou demais Eu, eu, olha homem que é homem Não muda que nem Você mudou Não cospe no prato Que come nem vai Contra o povo Que o sagrou Em que casa de marimbondo Você foi mexer porque é falador E agora só vai ser chamado de Iô, 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 carapuca Você colocou a carroça na frente dos bois E o macaco velho não põe sua mão em cumbuca E você pois Você vive inventando moda Jogada pra estar sempre em cartaz É tanta conversa afiada Que agora ninguém aguenta mais E agiu de má fé nas paradas Só que dessa vez Ninguém boliu E cai numa mesma mancada Que agora é uma boca de funil Ninguém mexe com quem tá quieto Ainda mais carioca que é goçador E agora só vai ser chamado de Você exalta a Bahia, porém nunca mais o láfico E deu pra falar mal do Rio morando aos pés do Redentor Até que no início você parecia que era um bom rapaz Mas com essa mania de tá tudo de jornal, falou demais Ioiô, olha homem que é homem, não muda que nem você mudou Não cospe no prato que come nem vai contra o povo que o sagrou Em que casa de marimbondo você foi mexer porque é falador E agora só vai ser chamado de ioiô Ioiô, carapuca, você colocou a carroça na frente dos pôles E o macaco velho não põe sua mão em cumbuca que você pôs Você vive inventando moda jogada pra estar sempre em cartaz É tanta conversa fiada que agora ninguém aguenta mais Agiu de má fé nas paradas, só que dessa vez ninguém buliu E cai numa mesma mancada que agora é uma boca de funil Ninguém mexe com quem tá quieto, ainda mais carioca que é gozador Eu fiquei na escolinha do professor Raimundo um bocado de tempo Aí o Chicanito chegou pra mim e falou Tô aqui com um refrão pra tu terminar Mas acho que ele queria me ver em cana Por quê, cara? Olha o refrão que ele me deu Se não fosse o crime A polícia morria de fome O vagabundo é quem garante O pagamento dos homens Aí eu falei, esse cara quer me ver preso aí Aí eu dei uma ajeitada Se não fosse o crime Muita gente morria de fome Aí eu descobri que o Chico tava certo Porque um preso, Diogo Um preso gera mais emprego do que a Petrobras Uma multinacional Que isso? Vou te explicar Porque um preso dá vários empregos Você pode acreditar É um polícia pra prender Um delegado pra autuar Um promotor pra fazer a caveira Um Luiz pra condenar Um carcereiro pra tomar conta E um advogado pra soltar Porque esse não fosse o crime Muito bom Vê como é que gera o emprego? Tom de Cro Tô sabendo que você já se candidatou a vereador Olha, rapaz, eu não sei nem votar Que dirá você votar Mas eu tinha que arrumar esse emprego Eu quebrei a cara Em vez de fazer corpo a corpo Eu fiz corpo a corpo Dei cimento de tijolo Dei areia e vergalhão Subi morro, fui favela Carreguei neném chorão Dei cachaça, tira gosto E dinheiro de montão E mesmo assim perdi a eleição Traidor, traidor Se tem coisa que não presta É o tal do eleitor Desgraçado Traidor, traidor Se tem coisa que não presta É o tal do eleitor E eu jurei pra minha nega Que ia ser primeira dama Porém quando eu perdi Ela vendeu até a cama E achei o meu retrato No banheiro da central Todo sujo Vou dar um coro No meu cabo eleitoral Traidor 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 Se tem coisa que não presta É o tal do eleitor Outra vez traidor 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 Se tem coisa que não presta É o tal do eleitor E eu E eu Eu tenho aquele problema Que onde eu paro Aí as vezes eu tô acendendo E eu falo E até Aí eu começo Que eu acabo rindo Então tá, Alcione Ah Hoje você deu uma cor Que tem Um coração acelerado Cheio de paixão Olha aqui Você não é um qualquer O seu maela maior Tá Olha malandro Na esquina do peito Eu me rendo a teus pés Um belo sujeito Eu sei E tu és Tá aqui Diogo Nogueira Vai comigo pro meu Maranhão Vai pro meu Maranhão Conheceu o tambor de crioula Inclusive até tem uma história Antigamente que Muita gente não sabe Mas eu era gago Muita gente não sabe Mas eu era gago Antigamente o molejo Quando me ligava Pra saber se tinha show Na época da ficha O Lúcio que é um negão sacana Eu falava assim Anderson E tu sabe que o gago Quanto mais catuca Mais nervoso ele fica né Aí ele falava assim Anderson Fala logo se tem show amanhã Fala logo se tem show amanhã Que eu só tô com uma ficha Fala logo Fala logo Eu mais que Tu, 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 tu Então vamos que vamos Palma da mão Neto Neto né Melhor O pagode foi crescendo Sobre a luz do lampião Com cuica e bandeiro A moçada batia da mão E a atração da brincadeira Era negra do gago sambar Mas a fome também era negra Ninguém mais tava aguentando E o cara da viola E o doberi caiu pelo chão O gago pulava sorrindo E cantava Que pi pi people Toma mais o limão Você fica bom E o duending isso E tem feito Muri da ginote E o lago demorou, saía, sanava pra ele Que mais que quiqui, 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 quenta aí Foi no pagode da casa do gato E o lago demorou, saía, sanava pra ele Que mais que quiqui, 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 quenta aí O pagode foi crescendo Sobre a luz do lampião Com buíca, o tom tá bom pra mim, ó Não dá lampuinha na mão A atração da brincadeira E o lago demora, toque toda queda Martinho Davila? O que é, ó, o seu sonoro'? E o homem caiu pelo chão O carro colava, sorri, gritava Que, 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 toma mais um limão Toma mais um limão, que, 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 que Que você fica bom Toma mais um limão, que, que, que Que você fica bom Ela, palma da mão Toma mais um limão, que, 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 que Que você fica bom Toma mais um limão, você fica bom Toma mais um limão, justiça, povo, pra valer Obrigado de pró, valeu Anderson Esse é o Samba na Gamboa Palma da mão, vem comigo, vem Esse é o Samba na Gamboa Xena Marcos Olha ele aí O samba, seu tempero é brasileiro Que maravilha, coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa Quero ouvir bem forte, é o quê? É o Samba na Gamboa Olha ele aí Vem O samba, seu tempero é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa Mais uma vez Vai É o Samba na Gamboa Eu canto assim no asfalto, no morro, na menina Pra falar da vida E dos malandres da história De saudade e de amor De alegria e paixão Das bozas do coração É o Samba na Gamboa É o Samba na Gamboa